Olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Lu trouxe a gincana das formas, tá? É uma atividade que eu já dei para vocês na escola, mas que é muito importante a gente estar sempre praticando, tá bom? Então vamos aos materiais que nós vamos precisar para hoje, para vocês já separarem tudo para a gente começar a fazer, tá bom? Vamos lá! O que a gente vai precisar para essa atividade? Várias formas geométricas de várias cores, tá? Não importa se é só círculo, não importa se é só triângulo, retângulo, façam aí o que vocês tiverem, tá? Utilizem papel, cartolina, EVA, peguem a folha branca e pintem, desenhem, né? As formas, tá bom? E aí o que vocês têm que fazer com essas formas e essas cores que vocês vão utilizar? Cada forma dessa e cada cor vai representar um movimento, tá bom? Que a gente vai fazer um caminho com essas formas e cada parte desse caminho vai ser um movimento, tá bom? Eu sei que vocês lembram dessa atividade. Então aqui, o meu caminho vai ser assim, ó. Vou dar um exemplo para vocês. O meu círculo rosa vai representar duas mãos no chão. Então quando eu tiver o círculo rosa no meu caminho, eu vou colocar as duas mãos no chão, tá? Quando eu tiver o círculo azul, no meu circuito, o círculo azul vai ser pular de um pé só. Pronto, vai ser pular de um pé só. O meu retângulo amarelo, eu não posso pisar nele. Então assim, ele tá no meu caminho, o retângulo amarelo, eu não posso pisar no amarelo. Beleza? Os meus círculos vermelhos vão ser pular com os dois pés. Então quando eu tiver no caminho, o círculo vermelho pula com os dois pés. E o meu círculo laranja vai ser eu colocar as duas mãos na cabeça. Então, gente, o circuito de vocês é a criatividade de vocês, tá? Vocês vão criar e colocar os movimentos que vocês fizerem durante o percurso, o caminho de vocês. Tudo bem? Esse foi o que eu criei agora e vou mostrar pra vocês no vídeo. Beleza? Vamos ver como é que ficou. Lembraram da brincadeira? Viram como é fácil? Então é isso, galerinha. Vocês vão fazer o caminho de vocês no chão, tá bom? Peçam a ajuda do papai e da mamãe, de quem estiver aí com vocês, tá? Pra criar junto com vocês esses movimentos, né? E aí vocês colocando no chão, vocês vão passar pelo caminho tendo que lembrar todos os movimentos que vocês estipularam pra fazer. Tá bem? E aí fez uma vez o circuito, pode modificar ele, pode botar mais dificuldade e aí vai dar criatividade de vocês. Beleza? Então o que a gente tá trabalhando hoje, né? A nossa coordenação motora ampla, a criatividade, a memorização visual, o que mais, gente? A atenção também, né? E o reconhecimento e associação das cores e das formas geométricas. Então é uma atividade muito completa e muito benéfica pras crianças, né? Então é isso. Espero que tenham gostado, que aproveitem muito a atividade. Mandem vídeo, mandem foto. Eu vou adorar ver vocês fazendo. Um beijo e até a próxima. Tchau.